Beleza, alçadinha, vamos dar uma olhadinha no exercício aqui que pediu pra gente, tá? Pra tirar uma dúvida, como é que se resolve esse tipo de questão lá? Como resolvo questões desse tipo ali? Perguntou pra mim ali no canal do YouTube. Falou o seguinte, ó, o exercício do tipo 10 auxiliares de informática trabalhando 6 horas por dia consegue montar 32 computadores. Se 15 auxiliares trabalharem 8 horas por dia, montarão quantos computadores? Bom, a característica desse exercício, né, é uma regra de 3 composta e o que você precisa mais do que tudo é simplesmente montar ela legal. Tem alguns tipos, né, algumas macetezinhos. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, quer ver? Primeiro de tudo eu vou identificar do que se trata as variáveis, tá? Quais são os assuntos? 10 auxiliares, então eu tenho aqui, ó, auxiliares, tá vendo? Auxiliares é o primeiro, fechou? Depois, trabalhando 6 horas por dia, horas por dia, o segundo, ó, horas por dia, segundo. Consegue montar 32 computadores. Então, auxiliares, horas por dia, computadores. Se 15 auxiliares, 8 horas por dia, computadores, então fica bem claro que as minhas, as minhas variáveis são auxiliares, quantidade de auxiliares. Vou deixar assim, tá? Pode ser? Pra não ter que ser muito lá na prova, né? 6 horas por dia, ó, horas por dia, hora barra dia é a segunda. E 32 computadores. Então, computadores eu vou pôr aqui, ó. Pronto, estão as 3 aí. São as 3 colunas que vão formar o meu exercício. Beleza pura? Note que, aqui eu não tô trabalhando praticamente com unidade medida, tirando as horas por dia. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pergunta pode ser diferente. Eu já confirmei aqui, ó, auxiliar, horas por dia e computadores. Então, não tem problemas com unidade medida. Vamos colocar, então. São 10 auxiliares, então eu vou colocar aqui, ó. São 10 auxiliares, beleza? Trabalhando 6 horas por dia, eles fabricam 32 computadores. Tá? Se 15 auxiliares, maravilha, trabalharem 8 horas por dia, montaram quantos computadores? X. Beleza pura? E aqui vem a grande jogadinha que você tem que se virar ali, tá? Que é o seguinte, cara. Você vai marcar sempre a coluna da sua dúvida. Onde tá o teu X, onde tá a pergunta de exercício. Eu vou marcar ela, ó. Tá aqui, ó. Marquei. Beleza? Por quê? Porque agora você vai comparar, cara. Cuidado. Então, é sempre isso. O que interessa é que você vai comparar esta coluna com as outras, ó. Então, por exemplo, aqui. Eu posso chegar aqui pra você e falar o seguinte. Eu vou comparar aqui, esta coluna aqui, com essa daqui, ó. Tá? Com a dos auxiliares. Então, eu vou fazer uma relação entre a coluna de auxiliares e a coluna que me interessa. Agora vem a pergunta. Eu quero saber, esta coluna e essa daqui, elas têm o mesmo sentido de crescimento? Tipo, se uma cresce, a outra também cresce? Essa é a pergunta. Então, vamos lembrar o que é quantidade de auxiliares e quantidade de computadores. A relação entre as duas. Se aumentar a quantidade de auxiliares, aumenta também a quantidade de computadores? Se aumentar a quantidade de auxiliares, aumenta a computadores? Sim, aumenta. Portanto, eles são diretamente proporcionais. Beleza? Porque os dois aumentam. Então, eu vou até colocar aqui a relação que eu faço, ó. Quando eu falo que é diretamente proporcional, então, eu tenho a seguinte situação. Diretamente proporcional. Qual a característica do diretamente proporcional? Mesmo sentido. Vou colocar aqui, ó. Mesmo sentido da flecha. Tá? Que flecha? Aquela que a gente colocou ali, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Se um cresce, o outro também cresce. Então, quando eles têm o mesmo sentido, eles são diretamente proporcional. E o que acontece quando é diretamente proporcional? É a mesma coisa que acontece na sua regra de 3. Tá? Simples. O que você faz na sua regra de 3? Você multiplica em cruz, não é isso? Multiplica em cruz, ou em x, como queira. Beleza pura? Fechou? E quando acontecer de ser indiretamente proporcionais, ou, desculpa, inversamente proporcionais, o que eu vou fazer quando ela for inversamente? Então, eu vou marcar uma aqui e marcar outra aqui. Se ela for inversamente proporcional, inversamente proporcional, ou seja, o sentido das flechas, tá? Sentido, sentido inverso. Quando for sentido inverso, o que você vai fazer, cara? Tu vai multiplicar na mesma linha. Multiplica na mesma linha. Fechou? Então, tá? Ó, guarda bem isso daqui, ó. Diretamente, porque eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Vou tentar fazer um negócio aqui pra você, ó. Se for diretamente proporcional, tá? Você multiplica em cruz, ó. Tá? Multiplica em cruz. Se for inversamente proporcional, você multiplica inversamente proporcional, você multiplica na mesma linha. Beleza? Esse é o esquema. Diretamente proporcional em cruz, inversamente proporcional na mesma linha. Então, eu tenho que identificar agora qual é a relação entre elas. Essa primeira coluna com essa última aqui, então, são diretamente proporcionais, tá? E agora, desta coluna aqui, tá? Com essa daqui. O que que acontece? Deixa eu ver. Se eu aumentar horas por dia de trabalho, aumenta a quantidade de computadores? Sim, né? Então, as duas ficam pro mesmo sentido também, ó. E se fica pro mesmo sentido, elas são também diretamente proporcionais. Isso é a única coisa importante pro exercício. Cara, montou esse esqueminha, você não erra mais. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Vou pegar o X e aí vem a dúvida. Eu multiplico o X na mesma linha, com o número da mesma linha que ele, ou eu multiplico o X na linha cruzada? Então, vamos lá? X vezes. Como é diretamente proporcional, diretamente proporcional em cruz. Então, o X não multiplica o 8. O X multiplica o 6. Tá lá, 6. Aqui, pronto. Já fiz a relação com essa coluna. Com a próxima. X multiplica o 15, eu multiplico o 10. Como é diretamente proporcional, é em cruz. Portanto, multiplica o 10. Acabou. Já fiz a relação com o X. Só que o X dessa coluna, ainda falta o 32. O 32 vai multiplicar quem? Esse com esse, eu multiplico o 6, eu multiplico o 8. Diretamente proporcional em cruz. Portanto, multiplica o 8. Depois, o 32 vai multiplicar quem? O 10 ou o 15, diretamente proporcional em cruz. Multiplica o 15. Agora, é só resolver essa conta aí. Tá? Não tem segredo nenhum. A gente vai tentar aqui. Deixa eu deixar mais bonitinho o 15. Olha, uma dica, tá? Eu não gosto dessas contas. 6 vezes 10, eu sei que é 60. Cara, eu vou simplificando. Tá? Por exemplo, eu poderia pegar esse número aqui e fazer aqui por... Vou dar uma simplificada. Deixa eu pôr aqui em azul. Pra gente simplificar. Esse 10 aqui, por 5, ele vai ficar 2. Esse daqui por 5, dos dois lados por 5, esse fica 3. Maravilha. Aqui eu tenho aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Tá vendo aqui, ó? Ou se você preferir, ó. 6 com 3. Dividido por 3 aqui fica 1 e aqui fica 2. Beleza? Depois, 2 vezes 2, 4 com 8 sobra 2. Pronto. Desse lado acabou todo mundo. Portanto, só sobrou o x igual. Desse lado sobrou 32, aqui sobrou 1 e aqui 2. 32 vezes 2, 64. Tá a resposta do seu exercício. O que é o x mesmo? O x está aqui. O x é a quantidade de computadores. Maravilha. Se aqui fosse, por exemplo, um inversamente proporcional, bastava fazer x vezes 8, porque é inversamente. Depois, vezes 10, porque é diretamente proporcional. Fechou, moçadinha? Esse é o esqueminha aí pra gente fazer os exercícios aí que tem essa regra de 3 composta. Beleza? Muita atenção só nas unidades. Fechou? Qualquer dúvida, manda aí que a gente resolve pra vocês. Valeu? Abração. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.